O assunto da nossa entrevista de hoje é sobre a corrida e caminhada Suzano Faz Bem, que foi realizada agora no domingo, dia 6 de julho. E nós tivemos, inclusive, uma entrevista com o porta-voz da Suzano, falando sobre esse evento que aconteceria no dia 6, divulgando esse evento para que a gente pudesse colaborar na divulgação, no sentido de que eles pudessem também ter uma procura positiva para participar dessa caminhada, para também ajudar as entidades. Sabe por que, gente? Esse resultado aí da corrida e caminhada, que inclusive o porta-voz Marcelo de Melo, que é gerente executivo de segurança, saúde, qualidade de vida e facilites da Suzano, ele vai poder falar justamente desses resultados em relação à caminhada e também à corrida, porque foi caminhada e corrida, que movimentou a população a ajudar essas entidades. Então, neste momento, a gente fala aí uma boa noite ao Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Boa noite! Boa noite, Sabrina! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo! Com a camiseta bonita, essa camiseta que fez sucesso no domingo, né? Sim, 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 sim. É uma camiseta que ela foi feita, inclusive, com materiais apropriados aí também, pensando ecologicamente, né? Sim, sim, Sabrina. Foi esse o sentido aí também. Legal! Marcelo, então assim, a gente queria saber, né? A gente fez aí um bate-papo há mais ou menos, acho que quase um mês atrás, falando que aconteceria esse evento, né? Da caminhada e da corrida. E aconteceu, foi realizada. Como que foi aí o resultado de tudo isso? Foi o que esperava-se a quantidade de pessoas? Como que foi o resultado? Em primeiro lugar, queria agradecer aí por duas situações, né? Primeiro, por estar nos convidando, né? Para esse, novamente, para esse importante canal de comunicação regional, bem como que essa parceria que nós fizemos e vocês aí divulgaram, nos encheu de orgulho, porque a gente conseguiu o que a gente estava, nossos objetivos, né? E chegamos a ter mais de 1.500 participantes entre nossos colaboradores, familiares e a comunidade. Isso trouxe também uma grande quantidade de arrecadação, de donativos, né? Que nós vamos estar fazendo essa doação. Foram cerca de duas toneladas de alimentos, né? E mais de 2.400 itens de higiene, né? Para a gente estar distribuindo aí com a Pai, com o Lar dos Velhinhos, com a parceria com a Prefeitura, o Fundo de Soleridade Americana. Então, foi um sucesso. Então, muito obrigado aí pela divulgação, que só nos trouxe orgulho desse grande evento. Nossa, que bacana, Marcelo. A gente fica muito feliz. 1.500 participantes, duas toneladas de alimentos arrecadados aí. Que maravilha e que vão beneficiar, então, essas entidades aí que você acabou de citar. Marcelo, qual foi o diferencial? Teve algum diferencial? Quais foram os diferenciais aí do evento? Olha, para nós, nossos direcionadores nos conduzem, só é bom para nós, né? Se for bom para o mundo. Então, um diferencial grande foi, dentro desse princípio, a questão da inserção, da diversidade. Nós tivemos a participação de quatro cadeirantes com essa parceria com a Pai. Então, aí, inclusão, né? Foi um outro momento de orgulho para nós, né? Essa possibilidade de a gente estar fazendo esse processo de doação, né? Fazendo essa parceria com a comunidade. Outro objetivo que a gente conseguiu concluir foi a questão de estar trazendo a saúde física e mental através do esporte, tanto para nossos colaboradores, família e comunidade. A gente acredita muito nisso. E o faz bem é fruto, né? Que coordena esse trabalho dentro da nossa empresa, né? E essa integração com a comunidade, esse momento feliz, né? Tinha vários itens lá que se somaram ao evento, né? Simbólicos, pipoca, algodão doce, música ao vivo, que trouxe um ambiente muito gostoso no domingo que a gente participou e, de novo, ressalta o orgulho da empresa quanto a isso. Ai, que delícia! Então, foi muito positivo, porque acabou envolvendo toda a família, de todas as idades, isso é muito bom. Nós temos até, inclusive, alguns videozinhos que a assessoria mandou para a gente. O pessoal da produção pode passar o videozinho, inclusive, olha lá. Pessoal, lá na hora da largada, que bacana lá. Isso foi na hora da corrida, né? A corrida, que teve a corrida e a caminhada, né, Marcelo? Pode ir falando, viu, Marcelo? Enquanto passa a imagem, a gente vai conversando. Foram muitos participantes, como você falou, de diversidade, de várias idades, né? Tivemos aí, nos 5 quilômetros, né? 5 primeiras posições foram de pessoa de americana, né? Também no público feminino, nos 10 quilômetros, a participação foi bem distribuída. Premiações. A gente viu aí, inclusive, uma deficiente, uma cadeirante, ali na hora da largada, né? Que bacana, isso é muito bom, né? Esse envolvimento com todas as idades, com todos os perfis. E aí, assim, só para o pessoal de casa entender, Marcelo, né? Tiveram aí americanenses que subiram ao pódio, pelo que eu sei, nos 5 quilômetros, masculino. Fala um pouquinho para a gente, você sabe aí quem que ganhou? Sim, olha, os 5 primeiros colocados foram de americana, nos 5 quilômetros, masculino. Tivemos também participantes no pódio de americana, no feminino, e também nos 10 quilômetros, tanto masculino como feminino. Ou seja, a cidade está muito bem representada na prática de esportes, né? E isso também é um motivo de comemoração. Bem como as outras cidades da região, né? Diversas cidades participaram aí, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas. Muita gente compareceu aí ao evento aí, porque foi muito bom. Parabéns, Marcelo, parabéns a toda a equipe da Suzano, que com certeza deve ter dado um pouco de trabalho para preparar tudo isso no dia do evento. É realmente 1.500 participantes, não é 15, não, é 1.500, é bastante gente. Então, organização, parabéns por todo o evento aí. E devido ao sucesso desse evento, Marcelo, já se tem alguma novidade aí para o ano que vem? Nós já estamos em planejamento, né? Devido ao sucesso, né? De todos os take-hordos que a gente está já planejando para 2023. Que legal! Tá, joia! Eu só queria fazer uma correção aqui que eu falei no comecinho, na apresentação do Marcelo. Gente, dia 6 é hoje, né? Eu já estou antecipando, mas domingo foi dia 4, que aconteceu o evento aí da caminhada, que teve aí a concentração por volta das 7 horas da manhã, 8 horas o pessoal teve a largada aí para o evento. Que legal! E estava um domingo bonito, de sol, um domingo gostoso, não é, Marcelo? Sim, estava... Deus abençoe, estava maravilhoso, né? É, ideal para a corrida, né? Então, não tivemos nenhum problema, todo mundo saiu muito bem na caminhada, na corrida dos 5 e nos 10 quilômetros. Legal! Muito bem, tá vendo, gente? É isso aí, é um trabalho aí que a Suzano fez em prol da saúde, né? Da população, em prol, pensando no melhor de todos com essa caminhada, com essa corrida e também pensando no social, ajudando aí as entidades. Parabéns, então, a Suzano que fez esse evento e que agora já está preparando o próximo aí para o ano que vem. Marcelo, muito obrigada por conceder mais uma vez a entrevista com a gente, sendo o porta-voz aí da Suzano. Marcelo de Melo, que é gerente executivo de segurança, saúde, qualidade de vida e facilites da Suzano. Obrigada, Marcelo, boa noite. Boa noite, agradeço. Um abraço. Obrigada.